Música Música Yo lo lé lo lé We love you brasil Yo lo lé lo lé YoJo Brasil Brasil Brasileira Muito topo de o sul Eu quebro as cansteiras Brasil Terra besteira Leço que contagia o planeta Sinto volta o meu som, uma mágica total Leve o corpo inteiro a um êxtase Leço a vida e dança, um embalo desse som Que no meu seu eu, morra logo que a verão Brululê, lulê, vira um gosto a samba Brululê, lulê, caliente muy roca Brululê, lulê, we love you, Brazil Brululê, lulê, I am from Brazil Brululê, lulê, 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 lulê Brulululê, lulê, 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 lulê Brulululê, brulululê, lulê, lulê, lulê Brulululê, lulê, 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 lulê Brulululê, lulê, 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 lulê Suba la mano, Uchu Gesso Latino encendido, estamos bebiendo Veni a la cadera, brasileira En la casa, en la playa, en la discoteca Loca! Porque lavar la euforia, el ritmo caliente El alcohol poca ropa We need you coming home Apuesto a que en cuero nos vemos mejor Brulululê, lulê, virum pasta zumba Brulululê, lulê, lulê, caliente muy loca Brulululê, lulê, we love you, Brazil Brulululê, lulê, I am from Brazil Brulululê, lulê, 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 lulê Brulululê, lulê, lulê, lulê Transcrição e Legendas Pedro Negri